Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 4.325 por 24. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 4.325 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 24 é o divisor e isso significa que realizaremos a divisão em 24 partes iguais. Antes de começar, eu gosto de dizer que é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 24. Eu não sei de cor a tabuada dele, mas eu sei que 0 vezes 24 é 0 porque é nenhuma vez 24. Eu também sei que 1 vez 24 é 24. Agora, se tu fizer 24 mais 24, tu encontra 48, que é o resultado de 2 vezes 24. Vamos ver se a gente consegue fazer a divisão sem ter que escrever todos os resultados aqui do lado, ok? Vamos lá! A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. 4 é menor que 24, ainda não dá. Pego mais um algarismo, forma-se 43. Com ele eu já começo. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 24 dá pertinho de 43 sem passar? Qual que é? Veja que 2 vezes 24 é 48 que passa de 43. Então, o número procurado para começar é o 1. Escrevo 1 no quociente. 1 vezes 24 é 24. Eu escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. 43 menos 24 é 19. Até porque 24 mais 19 é 43. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 2 aí formou-se agora o número 192. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 24 dá pertinho de 192 sem passar? Bom, eu não sei qual é esse número, professor. Bom, a gente vai ter que fazer alguns testes, algumas estimativas, né? Por exemplo, quanto que é 5 vezes 24? 5 vezes 20 é 100. 5 vezes 4 é 20. Então, o resultado aqui é 120. Mas nós ainda estamos longe de 192, não é verdade? Então, vamos tentar alguns números maiores, ok? Vejamos quanto que é 6 vezes 24. Partindo do 120 e somando 24, a gente encontra 144. Então, 6 vezes 24 é 144. Estamos chegando mais perto. Mas procuramos aquele número de 0 a 9 que, quando multiplicado por 24, chegue mais perto possível de 192 sem passar. Bom, então vamos adicionar 24 aqui. Fazendo isso, a gente encontra 168. Já estamos mais pertinho daqui. E se a gente adicionar 24 de novo, quanto que a gente vai obter? Bom, adicionando 4 aqui, eu chego em 172. Com mais 20, 192. Ótimo! 168 mais 24 é exatamente 192. 8 vezes 24 é exatamente igual a 192. Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 8. 8 vezes 24 é 192. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil. porque 192 menos 192 é igual a 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 5 aí. Baixou um algarismo, tem que fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 24 dá pertinho de 5 sem passar? Bom, veja que 1 vezes 24 é 24, que já passa de 5. Então, o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 24 é 0. Escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. 5 menos 0 é ainda igual a 5. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar? Isso significa que na divisão de 4.325 por 24, o quociente inteiro é 180 e o resto é 5. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 180 e o resto é 5. Por exemplo, se você quiser dividir 4.325 livros igualmente entre 24 escolas, cada escola recebe 180 livros e há uma sobra de 5 livros. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar 24 vezes 180, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a divisão tiver sido feita corretamente. Estou dizendo para você que o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. Sempre é assim. Porém, se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero e formou-se aqui o número 50. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 24 dá pertinho de 50 sem passar? Bom, veja que 2 vezes 24 é 48 e 3 vezes 24 com certeza vai passar de 50. Então, o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 24 é 48. Eu escrevo bem aqui. E realizo uma subtração muito fácil, porque 50 menos 48 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. Eu já coloquei a vírgula. Eu baixo o zero. Formou-se o número 20 e eu faço a perguntinha. Qual é o algarismo de 0 a 9 que vezes 24 dá pertinho de 20 sem passar? Veja que uma vez 24 já passa de 20. Então, o número procurado é o zero. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 24 é 0. Eu escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. 20 menos 0, é claro, ainda é 20. Por exemplo, se você quiser dividir 4.325 reais igualmente entre 24 pessoas, cada uma delas recebe 180 reais e 20 centavos e há uma sobra de 20 centavos. Porque 20 centavos não podem ser divididos igualmente entre 24 pessoas no nosso sistema monetário. Se você quiser continuar com a divisão, basta baixar o zero, já que não temos algarismos visíveis para baixar. Forma-se aqui 200. Aí você faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 24 dá pertinho de 200 sem passar? Veja só, veja só. A gente já viu que 8 vezes 24 é 192. Com certeza, 9 vezes 24 vai passar de 200. Então, o próximo algarismo é o 8. 8 vezes 24 é 192. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 200 menos 192 é 8. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, eu baixo o zero. E posso continuar fazendo a perguntinha. Porém, eu vou me contentar por aqui. E vou dizer que na divisão de 4.325 por 24, o quociente exato é aproximadamente 180,208. Ou 180 inteiros e 208 milésimos, correto até a ordem dos milésimos. É claro, esta é apenas uma aproximação. Uma boa aproximação. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus